Às vezes a gente acha que não tem solução e a gente às vezes desalima, mas acho que a força, cada palavra, às vezes o sorriso que não dá, às vezes o momento é que é muito importante. Por isso que eu sempre falo com vocês que a gente tem que ser anjo na vida dos outros, que às vezes sem a gente perceber, a gente está fazendo mudança na vida das pessoas. Então, a gente tem que sempre pedir a Deus para sempre estar do nosso lado, que esse ano, a gente terminou um ano bem, porque a gente está todos mesmos em saúde, e que esse ano seja um ano só de vitória. Amém. Não falo só que nascerá a gente, não falo com Deus, porque quando a gente está com Deus, a gente está com tudo. Não falo só que Deus continue acompanhando a gente esse ano, que prospera cada dia mais. Isso aí, e que a gente juntos, a gente, uma pessoa sozinha, a união faz a força. E esse ano a gente teve prova disso, né? Nós lá tivemos que virar mil para fazer mil coisas. Nossa, a Michelle, então. Mas no final deu tudo certo. Esse ano, se Deus quiser, esse ano providão. Vai morando, Michelle. Esse ano, você não fala que eu fico nervosa, Michelle. Não fico nervosa, não. Relaxa. É isso que faz a broquinha, né? É verdade. Eu acho que é o coração, você vê que tem muita gente que é coração mesmo. É verdade, né? E aqui estão o troco. A gente pegar um firme e fomentar o final.